O Senado está fazendo a leitura do resultado de meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os crimes cometidos pelo governo Jair Bolsonaro e pelo próprio Jair Bolsonaro durante o processo de pandemia no Brasil. Nós temos um número que são mais de 600 mil mortes no Brasil e isso aponta para erros cruciais que o governo cometeu. Mas o que a CPI revela é que, para além de erros, se cometeram crimes. Epidemiologistas que depuseram na CPI dizem que o Presidente da República, por causa de suas ações, é responsável pelo menos por 400 mil mortes que poderiam e deveriam não ter ocorrido, mas que a teimosia, o obscurantismo, o negacionismo do próprio Presidente da República levou a essa morte. E citam como exemplo, deputados, o atraso nas vacinas. Só o atraso da Pfizer e da Coronavac fez com que 100 mil pessoas morressem. Poderiam não ter morrido se não houvesse o atraso dessas vacinas impulsionado pelo próprio Presidente da República. Isso sem falar nas sequelas que ocorreram posteriormente. E se nós formos ver que o governo boicotou as ações dos governadores e prefeitos, ações de lockdown, por exemplo, nós vamos acrescentar aí mais 200 mil mortes, que foi antes do período da vacina. Um governo que apostou na imunidade de rebanho, insistiu nisso. Se nós tivermos um júri, pelo menos semiparcial, depois que este Presidente sair do comando do Brasil, ele ganhará anos e anos de cadeia e provavelmente passe a vida inteira na cadeia. E é o que vai acontecer. Por isso o desespero da família Bolsonaro agora. E disseram que tudo isso era para melhorar a economia do Brasil. O povo sobe em caminhões de caçamba para poder apanhar restos de comida. Esse é o retrato do Brasil. Portanto, do ponto de vista da economia, o governo também é arrasador. O Brasil é dos piores do mundo no quesito inflação. O governo, portanto, agiu na pandemia com homicídio, como um genocida. Bolsonaro é sim um genocida. E durante todo esse período dizia que fazia isso para salvar a economia. E o ministro Paulo Guedes é o desastre do desastre na ação na economia no Brasil. Este é o governo Bolsonaro. Desesperados estão agora do resultado que estão vendo dentro da CPI. Uma CPI que coloca o presidente em pelo menos 12 crimes. Prevaricação, charlatanismo, incitação ao crime, epidemia com resultado de morte, falsificação do documento, emprego irregular de verba pública, infração de medidas sanitárias preventivas, crime contra a humanidade de extermínio, crime contra a humanidade de perseguição, crime contra a humanidade de atos humanos, crime de violação de direitos, crime de responsabilidade, fora Bolsonaro genocida.